Aplausos 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 É o quê? Aplausos 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 Controlar seus assuntos e sua agenda e pensamento Faz meu frágil coração, acelera o partimento Faz turu, 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 turu Se esse tudo tá voado, lembra o tempo Tudo, turu, 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 não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse risco de prazer e a minha vida Tenho escovo muito mais, já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz, encontrei o seu sorriso Há qualquer coisa entre nós, tente ser um pouco a pouco E já não nos deixe soltos, isso vai nos deixar loucos Se é a mão, vá, sei lá Só sei que sem você Só tem que te respira E é você Chega Música É esse tudo, turu, 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 nitro, não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse tudo